Acontece que é pai. E tem um filho. Chegou a ir da escola agora. Chegou a ir da escola. Vem cá, vem cá no estante. Está super homem. Isto é o maior elogio que pode fazer ao pai. Estar super homem. Sabias que tens um pai super homem, não é? Ora, fica aqui ao pé do pai. E agora pergunto o seguinte. E como é que vai ser educar este jovem? Um beijinho e agora arranca para ali. Isto é uma grande aposta. Uma grande aposta. É mais tímido. É mais tímido. É mais tímido.